Olá Sérgio Luz, você que chegou aí no meu canal, tá me vendo aqui, olhando minhas plantinhas e depois de muito tempo, né? Olha aí o resultado que aconteceu com elas. Observe esse vazio aí, é porque eu tive que fazer, tirar, né? Que ela tava tomada aqui, esse momento aqui vazio, ela tava tomada por coxonilha, desde a raiz. Então eu tive que arrancar pra poder fazer o melhor pra elas, né? No caso tava afetando as outras plantas, eu preferei tirar pra aquela raiz que tava mais afetada. E o resultado é aí, né? Começar tudo de novo. Aos pouquinho a gente vai fazendo um replante e voltando tudo ao normal, né? Eu sei que não foi fácil, não foi só o meu cinco dias, né? Que eu fiquei doente de casa, não, gente. Eu já vinha doente a tempo, então eu me ausentei as minhas plantinhas e aconteceu isso. Aquele galho seco era a minha cidreira, tão bonita. Então, aí ela vai brotar novamente, né? E aqui eu fiz isso, né? Ali eu quero plantar as plantas que crescem e aqui as plantas baixas. Vai ficar um charme quando arranjar um jeitinho ali pra elas. vamos lá naquela parte da área. Olha, tudo isso aqui, ó, meu trevo com abacaxi roxo aí, certo? Aqui, olha, eu tive que fazer um corte pra elas renovarem novamente, né? Aquela tá bonitinha. Agora, aqueles ali, olha, morrem bem fofos, tem alguns tacos, não precisa de muita água. Sofreram bastante também, perdi bastante. Gente, você tá vendo aí o vazio, né? O vazio das plantas, por causa que morreram, gente. E aqui, é, eu tenho também a escolhagem, também tá vendo enorme vazio aqui, vazio de planta e um vazio no coração, né? Porque a gente só fica com elas, por isso que eu digo aí um vazio. Aquelas ali não vão molhar, porque tem uma plantinha que não precisa ser de água, não pode pegar água. E assim, gente, ao pouquinho, vai tudo ficando ao normal, né? Assim, as pontinhas, assim a vida da gente. Ao pouquinho, vou me recuperando e cuidando delas. Olha, pra isso, gente, ainda tem mais aqui. É, meia 11 horas. Olha a situação da meia 11 horas. Eu tive que fazer a poda pra fazer tudo novamente, né? Aqui é um robo de macaco que eu luto por eles. Espero que isso dê certo. Aqui é meu trevo. Olha a situação, como ficou. Tá tristinho eles. Essas calanchôzinhas aqui tá bacana, né? Aqui, minha espadinha, sempre bonita. A espadinha, eu digo, são minhas estrelas da casa, porque elas são sempre vivas. Aqui tá bem bacaninha também. Essa planta aqui, eu vou colocar lá atrás, uma com aquelas outras. E a minha rosinha, eu também vou fazer uma poda, porque ela chegou na hora da poda, né? Ela não vai florescer por esse tempo. Ela tá hibernando aí. Por isso que tem que ser aos pouquinhos. Agora, aqui, né? Nesse aqui. Olha só esse aqui. Olha só. Olha a situação, né? Tudo precisa de replante. Tudo precisa de replante. Não sei nem como é o nome disso, mas é um chá. Aqui tem algumas pequenas, né? Olha, gente. Então é isso. Aos pouquinhos, eu tô tentando pôr em ordem. Mas é difícil. É sendo difícil, porque eu não posso fazer muito esforço. E eu me canso. É assim. Tem que ser assim. Esse aqui também é muito bonito, ó. Esse aqui que eu fiz na poda dela foi a minha filha, que tá filmando aí. Aqui tem alguns castos, né? Vou molhar bem de longe mesmo. Minha rosa do deserto. Não precisa ser de muita água. Como eu tenho pouca planta, já cheguei ao final. Então, gente, eu espero que você goste. Já não estou gostando pra vocês, né? Molhando minhas plantinhas. Mas é assim, viu? Então, olha, me despeça aqui. Um beijo grande. No coração. Não esquece daquele like, aquele comentário. Tá? Bye, bye! Bye!